Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Triunfo Participações referentes ao terceiro trimestre de 2023, para vermos aí se é uma boa possibilidade de investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois veremos outros números, indicadores, custos. Então vamos começar aqui. A receita líquida avançou 55%, passando de 198.560 para 307.711, um ganho de 109.151. Lucro bruto passou de menos 23.000 para 85.182, um avanço de 108.240. Lucro operacional passou de menos 49.619 para 54.296, um acréscimo de 103.915. E EBITDA ajustado cresceu 101,3%, passando de 92.908 para 187.029, um ganho de 94.121. E o prejuízo líquido aqui passou de menos 56.712 para 97.507, um ganho de 154.219. Ok? Margem bruta aqui saiu do negativo, menos 11,61% para 27,68%, um avanço de 39,3 pontos pontos percentuais. Margem operacional avançou 42,6 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada avançou 13,99 pontos percentuais e a margem líquida saiu de menos 28,56% para 31,69%, um avanço de 60,25 pontos percentuais. Então vemos alguns progressos aqui na base anual. Ganho de receita, porém temos que observar que estamos saindo aqui de números negativos para números positivos, ok? Então não há muito o que comemorar aqui, além da questão aí de sair do negativo para o positivo, porque no caso aí não é progresso, é recuperação, né? Vamos ver aqui então na base trimestral. A receita líquida passou de 204.327 para 307.711, um ganho de 103.384 ou 50,6%. Lucro bruto passou de menos 1.225 para 85.182, um avanço aqui de 86.407. Lucro operacional saiu de menos 28,504 para 54,296, um avanço aqui de 82.800 e EBITDA ajustada passou de 102.189 para 187.029, um avanço aqui de 84.840 e o lucro líquido passou de menos 64.510 para 97.507, um avanço de 162.017. A margem bruta passou de menos 0,6% para 27,28%, um avanço de 28,28 pontos percentuais. Margem operacional avançou 31,6 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 10,77 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 31,57% para 31,69%, um avanço de 63,26 pontos percentuais. Aqui pela base trimestral também estamos vendo aí progresso, o 3T23 sendo melhor do que o 2T23 e o 3T22 aqui já observado também, porém ainda está aí em processo de recuperação. vamos ver nos 9 meses agora, depois vamos entender na parte de custos essas variações aí de lucro operacional, por que o lucro operacional aqui, lucro bruto também, está aí negativo, vamos entender lá pra baixo. Então aqui dos 9 meses 22 para os 9 meses 23 agora, receita líquida recuou 18,4% passando de 882,870 para 720,441, uma queda de 162,428. Lucro bruto passou de 313,124 para 78,871, uma queda de 74,8% ou menos 234,253. Lucro operacional passou de 242,576 para menos 12,611, uma variação aqui de menos 255,000. EBITDA ajustado avançou 48,5% e o lucro líquido passou de 21,485 para um prejuízo de menos 47,277. Margem bruta passou de 35,47% para 10,95%, uma queda de 24,52 pontos percentuais. Margem operacional passou de 27,48% para menos 1,75%. Margem EBITDA ajustado avançou aqui 27,6% para 50,3% e a margem líquida de 2,43% para menos 6,56%. Bom, vamos ver na parte de custos por que ela está aí com estes números negativos, porém aqui na base dos 9 meses os números não estão bons. Variações bem negativas aqui, cara de receita é algo aí fatal para as ações e saímos de lucro para prejuízo. Aqui a parte operacional não está muito boa. Vamos ver outros números aqui então. A receita líquida últimos 12 meses ficou em 959.390.000. Prejuízo últimos 12 meses, menos 62.380 com uma margem líquida negativa de menos 6,5%. Lucro por ação 3T23, R$ 2,22. Prejuízo por ação 9 meses 2023, R$ 1,07. E o prejuízo por ação últimos 12 meses, R$ 1,42. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,08. PL 12 meses negativo, menos 2,88 em função dos prejuízos. PVP 0,21. Valor patrimonial por ação, R$ 19,50. Um descontarço aqui de 79%. Estamos pagando R$ 4,08 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$ 19,50. Então o múltiplo aqui é 0,21. PVP abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Em função dos prejuízos aí, está com bastante desconto aí, porque tem um certo risco. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo aqui. Valor de mercado, R$ 179.520. Dividendo nos últimos 12 meses, 4,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre aqui, menos R$ 31,376. Prejuízo acumulado, R$ 47,277. E o patrimônio líquido aqui está R$ 858,180. E o retorno está negativo em função dos prejuízos. A alavancagem está bem alta, 3,4 vezes aqui. Dívida líquida, R$ 1,494 mil. Com o EBIT da ajustado nos últimos 12 meses, R$ 445,471. Bem alavancada, então temos aqui um resultado financeiro líquido bem negativo aí, em função do endividamento, ok? Muita atenção aqui ao endividamento. E a dívida líquida aqui? Pelo patrimônio líquido, 174%. Ou seja, a dívida líquida está em 1,494 mil. E o patrimônio líquido, R$ 858 mil. A dívida líquida está bem maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver aqui então a TRE resumida dos 9 meses 22 para os 9 meses 23. Já vimos aí que a receita líquida encolheu 18,4%. Os custos aumentaram 12,6%. Uma péssima combinação aí, né? Queda de receita, aumento de custos. Com isso, o lucro bruto fechou aqui 74,8% menor. De R$ 313 mil para R$ 78 mil. Queda de receita, aumento de custos. Novamente, péssima combinação aí. Despesas receitas operacionais também aumentaram, ok? 23,5% para ajudar a piorar a situação. E a equivalência patrimonial aqui teve um leve ganho de R$ 2.859 mil. Com isso, fechamos aqui de um lucro operacional de R$ 242.576 mil. Para um prejuízo operacional de R$ 12.611, ok? Então, explicando aí por que nós estamos com prejuízo aqui na parte operacional. Você observa aqui também nos trimestres, né? Então, a empresa possui aí um grande trabalho pela frente, né? Na parte operacional aí, além da recuperação da receita. O resultado financeiro líquido passou de R$ 135.593 para R$ 130.916, um leve ganho aqui de R$ 4.677, uma melhora aí. Já que o lucro antes dos impostos passou de R$ 106.983 para um prejuízo de R$ 143.527. Adicionando imposto de renda e contribuição social, passamos de um débito para um crédito. Então, fechamos aqui lucro líquido consolidado de R$ 19.401 para um prejuízo aqui de R$ 51.262. E já aqui atribuído aos sócios controladores, de R$ 21.485 para R$ 47.277, ok? Então, vemos aí que a empresa tem muitos desafios. Queda de receita, aumento de custos, aumento aqui das despesas e alavancagem aqui no resultado financeiro líquido, ok? Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações ao longo do ano aí. Elas começaram o ano agora, 2024, valendo R$ 4,18. Com base na cotação atual aqui, R$ 4,06, o que vale uma queda de R$ 12 por ação ou menos 2,9%. Um ano atrás, elas valiam R$ 3,60, com base na cotação aqui, R$ 4,06, equivale a um ganho de R$ 0,46 por ação ou 12,8% a mais. Aqui na parte gráfica, vamos lá no comecinho do ano aqui, dia 2 de janeiro de 2023, valendo R$ 3,64. Passou aqui o primeiro semestre, só caindo aqui. E aqui já, certamente aí, pegando carona naquela da Selic, e ela deu um salto aqui, né? E vem se mantendo aqui nessa faixa de R$ 13,50 para R$ 4,25 aqui, em torno aí de R$ 4,00. Nessa média aqui de R$ 4,00 há um bom tempo. Vamos ver, antes lá, como é que estava a situação aqui, ó, 2021, R$ 19,32. Vamos pôr os eventos aqui. Temos aqui, ó, dia 28 do 4, tivemos grupamento de ações aqui, ó, de 4 ações para 1, né? Armadilha do grupamento de ações aí, que acaba criando mais espaço aí para as ações caírem, caso a performance da empresa não melhore, né? No caso aqui, não caiu até então. Então vamos torcer para melhorar a performance da empresa, né? Então o valor equivalente aqui seria de R$ 20,00, né? Vamos ver um pouco mais além ali de 2021. Só lembrando, né, que em 2021, muitas ações estavam subindo ali no primeiro semestre de 2021, sem nenhum motivo aparente, apenas pegando uma carona aí da alta do mercado. E a Selic aumentando também aí, né? Chegou no meio do ano, a conta chegou. As ações passaram a despencar, não somente aqui da Triunfo, mas de muitas ações aí, né? Principalmente ações que não estavam com resultados muito bons, mas todo mundo sofreu aí basicamente, né? A partir do segundo semestre de 2021, parecia que a bolsa não tinha fundo, né? Algumas já se recuperaram, as que têm melhores resultados, obviamente, E as que não estão com resultados tão bons, ainda precisam aí de tempo para talvez, né? Voltarem a valer ali o que valiam em 2021. Vamos ver um pouco mais além aqui, pelo gráfico mensal, para entender aí quando é que ela começou a sofrer tanto assim, ó. Aqui em 2013, lá valia equivalente a R$ 48,00, né? De equivalente em função aqui do recente grupamento de ações. Então, vamos ver ali o que aconteceu lá, 2013, de 10 anos para cá, para ver o que estava acontecendo ali, ó. Ela estava com receita de R$ 843.000,00 e prejuízo de R$ 98.000,00. Em 2014, receita aumentou R$ 1.748,00, porém aqui o prejuízo também aumentou, né? Em 2015, aqui, a receita aumentou R$ 2.497,00 e conseguiu dar um lucro aqui. Vamos ver lá no gráfico se esteve algum impacto positivo em 2015, já que vinha de uma sequência. Ela conseguiu dar uma estabilizada aqui, porém ela voltou a cair novamente aqui em 2017. Vamos ver lá então. Em 2016, a receita aqui caiu R$ 38,2%. Ela teve prejuízo aqui novamente em 2017, a receita também caiu um pouco aqui, 3,3%. E o prejuízo reduziu de menos R$ 318,00 para menos R$ 6,00,00 aqui. Em 2018, então, a situação vem complicada há bastante tempo já, né? Em 2018, que era de receita também, prejuízo aumentou. Em 2019, que era de receita, prejuízo reduziu aqui, porém, que era de receita o mercado não gosta, né? De que era de receita em 2020, a receita caiu um pouquinho aqui, 2,3%, porém, ela conseguiu dar lucro. Em 2021, aqui, houve aumento de receita, 8,2%, e o lucro caiu aqui, porém, ainda continuou aí no positivo. Em 2022, houve ganho de receita, 7%, e o lucro aqui caiu 39,5%. Estamos agora aqui em 2023, vamos ver a variação aqui, ainda falta um trimestre para fechar 2023, então, vamos ver aqui, ó. Do 4T22 para 1T23, houve que era de receita, e o prejuízo aumentou de menos R$ 15,00 para menos R$ 80,00. A receita caiu 12,8%. Do 1T23 para o 2T23, houve que era de receita, 2% a menos, e o prejuízo reduziu aqui de menos R$ 80,00 para menos R$ 64,00. Uma queda aqui de 19,6%, e já observamos aqui o 3T23, ok? Então, a empresa possui aí um grande, um longo caminho pela frente aí para recuperação, né? Ainda falta muita coisa aí a ser feita, observamos aqui, prejuízo acumulado, R$ 47,00, bom, então, a empresa tem um longo caminho aí pela frente, né? Para se recuperar ainda. Vamos continuar acompanhando os números, com base nos números que nós vimos aqui hoje, ainda falta muito a ser feito aí, né? Para a empresa se tornar atraente para o investidor, principalmente a recuperação da receita, redução aí dos custos, e redução também das despesas, mas, de fato, aí já aumentando a receita, já traria um certo alívio, né? Mas tem um grande caminho pela frente, a alavancagem também precisa ser reduzida, bastante elevada. Enfim, vamos torcer para que a queda da Selic agora contribua aí para o progresso da empresa, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a triunfo, participações e investimentos. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrita ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso a todos e até a próxima!